Reis, capítulo 6, verso 8 a 23, se você nunca ouviu um sermão sobre Eliseu, então hoje você ouvirá o primeiro. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmera de dormir. Ele disse, ide e vê de onde ele está, para que o mande prendê-lo. Foi lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade, segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse a Eliseu, ó senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, ferilosei, ferilosei, meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar. Deus amado, é a tua palavra que nós lemos nesta hora. Eu quero pedir ao senhor que o senhor nos dê a luz do teu espírito para explicar a palavra com clareza de tal forma que o mais simples dos simples irmãos aqui nesta noite possa entender, que o mais sábio dos sábios aqui presentes não perca nada. Dá-nos a simplicidade de poder falar ao coração, porque é o senhor quem quer abençoar o teu povo. Permite-nos, senhor Deus, a luz do teu espírito para o pregador e para os ouvintes. Permite a luz do teu espírito para aqueles que acompanham o culto pela internet. A palavra do senhor que não volta vazia, ultrapasse as nossas barreiras e os nossos pecados e essa educada tolerância que nos faz estar presentes sem estar ouvindo e tomarmos a decisão de escutar a palavra do senhor com atenção. Fala, senhor Deus. Tem misericórdia do instrumento que o senhor usa e derrama graça sobre a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eliseu. A primeira vez que o nome de Eliseu aparece nas escrituras é quando Elias está dentro de uma caverna no Monte Oreb e quem pronuncia o nome é Deus. Elias havia enfrentado os profetas de Baal e tinha sido vitorioso, mas Jezabel, esposa do rei Acabe, nem se importou e disse, do mesmo modo como você matou os meus profetas, amanhã você morre. A Bíblia diz que Elias, apesar de ter tido uma experiência poderosíssima com Deus, ele teve medo por sua vida e ele fugiu. e ele, então, quando Deus o encontrou pela primeira vez, ele diz, eu quero morrer, mata-me. Então, Deus viu naquilo uma depressão e tudo que os psicólogos mandam as pessoas deprimidas fazerem, Deus mandou Elias fazer. Durma bem, coma bem, caminhe longe e eu vou dar tarefas para você fazer. Ele comeu, ele dormiu, ele caminhou 40 dias e lá Deus deu para ele três tarefas. A primeira tarefa era ungir Azael, rei da Síria. A segunda tarefa era ungir Jeú, rei de Israel. E a terceira tarefa, que foi a única que Elias deu conta de cumprir, era ungir Eliseu, seu substituto. Então, Elias voltou para a ativa, Deus o tratou e ele volta. E a primeira tarefa, que era a última, é chamar Eliseu para andar com ele. Eliseu era um jovem, um rapaz, estava cuidando das coisas da fazenda e ele passou a andar com Elias o resto da sua vida. O ministério de Eliseu foi mais de 60 anos, um dos mais longos da Bíblia. E um dos mais frutíferos. Quando Elias estava para ser assunto ao céu, porque não experimentou a morte, ele disse para Eliseu, olha, se você estiver me vendo quando nos separarmos, aquilo que você me pedir, Deus vai te conceder. E ele então fez um pedido que a maioria das pessoas que já ouviram falar de Eliseu só lembram dele por causa desse pedido, ele diz, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí as pessoas achavam que porção dobrada do espírito, no caso de Eliseu, era a bênção e o poder de Deus de Eliseu poder realizar o dobro dos milagres que Elias fez. Se você tiver a curiosidade de contar os milagres que Eliseu realizou, de fato, ele fez o dobro de milagres que Elias. Elias fez nove milagres e a Bíblia registra 18 milagres de Eliseu. Mas será que porção dobrada do espírito é receber o dobro do poder para fazer milagres? Muitas pessoas hoje acreditam que é só isso. Mas quando você lê e estuda a história de Eliseu com um pouco mais de detalhes, você vai perceber que não é nada disso. A expressão porção dobrada, ela vem lá de Deuteronômio, capítulo 23, 17 ou 25, 17, quando Moisés está falando sobre divórcio. E ele então diz que um homem separou-se de uma mulher e se casou com outra, mas ele teve filhos com a primeira esposa, então ele disse, olha, de modo nenhum você negará o direito de primogenitura para o filho daquela mulher que você aborreceu. O direito de primogenitura dava ao filho mais velho, ao filho primogênito, metade de toda a herança do seu pai. O filho mais velho recebia 50% da herança e os outros 50% eram divididos, metade para a mãe, viúva, e a outra metade para os outros filhos. E um israelita costumava ter 7, 8, 10, teve um que teve 22. Então tinha que dividir 25% da herança com todos os outros filhos, mas o primogênito levava a metade. Então o que foi que Eliseu pediu para Elias naquele dia? Ele pediu o direito de ser reconhecido oficialmente como seu substituto. Porque esses irmãos se lembram que do outro lado do Rio Jordão tinha 50 discípulos de profetas que queriam saber o que ia acontecer com Elias. Então Eliseu queria voltar para o meio deles com a plena segurança de que o próprio Elias por mandado de Deus, o havia escolhido para continuar o seu ministério. Porção dobrada quer dizer ser reconhecido como o profeta que Deus escolheu para Israel. E Eliseu faz uso disso. Quando Naamã, o sírio, o leproso, vem até o rei de Israel, Eliseu manda um recado para o rei de Israel e diz, manda ele para mim, para que tu, rei de Israel, saibas, que é um profeta a Israel. Não era para que o rei da Síria, não é para que Naamã soubesse, era para que o próprio Israel, apóstata, que estava abandonando a fé, soubesse que Deus o havia escolhido para continuar o ministério de Elias. Pensando nisso, o que quer dizer uma vida cheia do Espírito? Porque ele pediu porção dobrada do Espírito no exemplo de Eliseu. Eu terminei agora, mês passado, na minha igreja, uma série de oito sermões sobre Eliseu. E todo o final de sermão a gente perguntava o que quer dizer ser cheio do Espírito olhando aqui o exemplo de Eliseu. E esse texto é um dos que nos chama a atenção a respeito deste homem cheio do Espírito de Deus, que servia a Deus, que falava a palavra de Deus, que ensinava a palavra de Deus, fazia também milagres em nome de Deus. E era uma pessoa que tinha uma comunhão muito especial e íntima com o Senhor, porque essa porção dobrada não era simplesmente o direito e o poder de fazer o dobro dos milagres, mas era ter o direito de gozar e experimentar a intimidade de Deus no seu dia a dia. E Eliseu tem uma característica que a gente não vê com muita clareza, por exemplo, em Elias, que é Deus dizer para ele o que vai fazer. Ele diz para uma mulher tsunami que ela terá um filho, ela tem um filho, passam-se dez anos e esse menino tem uma dor de cabeça e morre. E ela, sem falar nada para o marido, pega um jumento e vai em direção a Eliseu. Eliseu manda Geazi ao seu encontro, vai lá e pergunta como é que ela está, como é que está o marido, como é que está o menino. Geazi pergunta e ela diz, está tudo bem, mas se aproxima de Eliseu e se lança a seus pés. Geazi tenta tirá-la e Eliseu responde, deixa ela. Alguma coisa aconteceu e Deus não me disse. Ele estava acostumado de Deus dizer as coisas. Esse evento que nós acabamos de ler aqui é um dos textos que mostra o quanto que Deus falava as coisas para Eliseu. Ele falava onde que o exército da Síria iria estar para o rei de Israel se precaver. E, por causa disso, o texto diz que Deus livrou o rei de Israel da derrota e da vergonha, não uma nem duas vezes, mais do que isso. Um autor que eu estava lendo para preparar esse sermão, diz que Eliseu sabia das coisas porque ele tinha espiões lá no palácio do rei da Síria. Olha só como Eliseu era poderoso na visão de gente que não crê que Deus fala as coisas. porque o servo do rei da Síria diz, mas ele sabe o que o senhor fala lá na hora de dormir. Eliseu tinha um cara lá, um olheiro debaixo da cama do rei da Síria. Não, meus irmãos. Era Deus que falava as coisas para ele. Você se lembra de Abraão? Gênesis, capítulo 18, 19. Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E aí ele envia, ele vai pessoalmente e leva dois anjos com ele para conversar com Abraão. E tem um prólogo lá no capítulo 18 que diz assim, eu não vou falar para Abraão o que eu vou fazer uma vez que eu o escolhi para ele andar comigo? Deus, ele escolhe dar a sua intimidade para aqueles que o temem. Salmo 25 diz, a intimidade do senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Eliseu, como homem cheio do Espírito Santo, é alguém que conhece a Deus pessoalmente. e ora a Deus, que conversa com Deus e Deus fala as coisas para ele porque o escolheu para ser o continuador do ministério de Elias. Agora, esse texto fala para nós a respeito de um instrumento que Deus nos dá para que nós possamos ser cheios do Espírito e esse instrumento é a oração. Se você prestou atenção na leitura, você verá que Eliseu ora três vezes nesse texto. Primeiro ele ora para que Deus abra os olhos do moço. Depois ele ora para que Deus feche os olhos do exército. E depois ele ora de novo para que Deus abra os olhos do exército da Síria. O que acontece é que o rei da Síria, nessa época, é a época do chamado período sírio na história de Israel. Israel está em decadência, a Síria está em ascensão e será o próprio Eliseu, no capítulo que vem logo a seguir, capítulo 9, capítulo 8, quem ungirá a Israel, o rei da Síria, o próximo rei da Síria, governará por 40 anos e oprimirá Israel o tempo todo. Nessa época, a Síria achava que Israel era o quintal da sua casa, podia entrar e sair a hora que bem quisesse, podia fazer o que bem entendesse, que Israel era Israel, era Israel, não dava conta de fazer nada. Então ele pergunta, onde que está esse camarada que eu vou lá prendê-lo? Não estou nem aí se é outro país, eu vou lá e pego e pronto. E ele manda um exército, e você viu aí no texto, ele manda fortes tropas para prender Eliseu, porque Eliseu está atrapalhando a Síria de dominar Israel definitivamente. Então, o texto diz que ele descobre que Eliseu está em Dotã e para lá ele manda fortes tropas, a cidade está cercada, é de madrugada, seis horas da manhã, acorda o moço de Eliseu, que não é mais Geazi, porque a Geazi ficou leproso no capítulo 5 e deixou de andar com Eliseu. A Bíblia não diz quem é, mas ele acorda de manhã, vai lá escovar os dentes, e aí ele olha pela janela e ele vê um monte de soldado cercando a cidade. Dotã não era Jerusalém com muralhas de seis a oito metros de altura, não era Samaria com muralhas dessa altura, era uma cidade comum que não tinha uma muralha sequer para se defender. Então ele diz, morremos, já era. Eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre Deus nos dar olhos para ver, e ele o faz por meio da oração. Primeiro, Deus dá olho para a gente saber aquilo que a gente, para ver aquilo que a gente precisa saber, de que mais são os que estão ao nosso redor nos defendendo do que aqueles que estão ao nosso redor para nos destruir. Segundo, que Deus feche os olhos daqueles homens para eles não fazerem o mal que eles vieram fazer, que era prender Eliseu. Terceiro, para que Deus abra os seus olhos para ver o que Deus quer fazer. Primeiro então, a primeira oração é para que Deus abra os olhos do moço para que ele veja, para que ele veja aquilo que ele precisa saber. E o que é que ele precisa saber? Ele precisa saber que nós não precisamos ter medo diante dos nossos inimigos, porque mais são aqueles que estão do nosso lado do que aqueles que estão contra nós, uma vez que nós temos servido a Deus. Deus, aqueles homens vieram ali para prender Eliseu, o moço olha aquele exército e ele se desespera, ele diz, o que faremos? E Eliseu diz, não tenha medo. O que Deus vai revelar para esse rapaz é algo que ele não sabia, mas que era capaz de tirar do seu coração o medo que ver aquelas tropas diante dos seus olhos encheu a sua alma. Ele precisa saber que existe uma batalha espiritual ao redor de nós e que essa batalha espiritual ela é conduzida por Deus. De que não são as pessoas que podem fazer e desfazer de nós como acharem melhor, mas as pessoas só podem nos tocar e podem somente fazer o mal contra nós se Deus permitir. E que se Deus quer nos defender, ai, 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 não de nós, mas daqueles que vêm contra nós. Então, esse texto abre para nós, lá no Antigo Testamento, a intrigante realidade do mundo espiritual ao nosso redor, aquilo que Paulo chama no livro de Efésios de lugares celestiais. Aquele moço olha para fora e ele só vê bandido, só vê inimigo, só vê soldado com armas na mão. E Eliseu disse, olha, não tenha medo porque mais são os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. E então ele ora, Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja aquilo que ele precisa saber. Muitas vezes nós vemos as coisas, mas nós não as enxergamos como elas precisam ser vistas. A palavra de Deus diz que quem anda com Deus precisa enxergar o mundo do jeito que Deus vê e não do jeito que ele se apresenta a nós. Paulo diz que nos lugares celestiais Cristo está assentado no trono. Efésios, capítulo 1, verso 20. Ali, nesses lugares celestiais, nós fomos ressuscitados com Cristo e estamos assentados com ele no seu trono. Capítulo 2, verso 6 de Efésios. E a igreja proclama a sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios, capítulo 3, versículo 10. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os poderes e as protestades do mal neste mundo tenebroso nos lugares celestiais. Então, no instante, aquele moço olha e ele só vê o exército Ciro. Mas, no instante seguinte, ele olha atrás e além daquele exército, daquelas fortes tropas armadas, bem armadas para capturar Eliseu, que não tinha arma nenhuma, ele vê carros de fogo. O exército celestial de Deus. E aquele exército estava ali para uma única tarefa, não deixar aqueles homens colocarem a mão em Eliseu. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós que queremos ser cheios do Espírito Santo precisamos aprender a fazer uso da oração, porque por meio da oração, Deus abre os nossos olhos para ver e para saber as coisas que nós precisamos saber. Há uma outra realidade que nos cerca, não é a força de Star Wars, não é o Ying Yang do Ixing, não são, não é o bem e o mal dos super-heróis das revistas em quadrinhos que agora viraram filmes, não. Há um lugar celestial no qual Deus é o Deus soberano que governa todas as coisas. Só nos tornamos conscientes e ativamente participantes deste mundo celestial se nós conhecermos conhecermos e compreendermos o plano de Deus, os seus propósitos revelados na escritura por meio de Jesus. Agora preste atenção. Primeiro, o moço só poderia ver se Deus abrisse os seus olhos para que ele visse. Segundo, o que ele viu estava além e acima de qualquer capacidade humana de realização. E terceiro, o propósito da revelação não era Deus mostrar que era poderoso e então ficar mangando dos exércitos inimigos. O propósito era tirar o medo do seu coração. Deus revela essas coisas para que nós tenhamos paz no meio das nossas batalhas. para que nós confiemos nele, para que nós dependamos dele e para que ele mostre para nós que ele pessoalmente cuida daqueles que ele escolheu para pertencerem a ele. A sua palavra é sempre a palavra final, nunca a palavra dos outros. Então, Eliseu orou para que Deus abrisse os seus olhos, para que ele visse aquilo que ele precisava saber. O que é que ele precisava saber? Deus cuida dos seus. Você precisa saber disso. Você tem suas lutas, você tem seus medos, você tem suas aflições, mas Deus te chamou aqui hoje para dizer, se você não sabia, que ele cuida de você, que você precisa confiar na sua palavra. Segundo, a segunda oração é para que Deus feche os olhos daqueles homens para que eles não vejam. E não vendo, não façam o mal que vieram fazer. Qual que era o mal? Prender Eliseu. Deus abriu os olhos do moço, Eliseu e o moço estão vendo as tropas de Deus, mas os ciros não. Então, quando eles viram que Eliseu percebeu a sua presença, eles deram a ordem de ataque. O texto diz que eles desceram em direção à casa de Eliseu, e Eliseu então fez a segunda oração, cega-os, Deus. Deus os cegou. De modo que, assim como aqueles moradores de Sodoma, não conseguiam acertar a porta da casa de Ló para poder pegar os anjos de Deus que ele hospedava para abusar sexualmente deles. Eu li esse texto hoje, pela manhã, lá no aeroporto, e o texto diz que eles ficavam ali a noite toda tentando achar a porta da casa de Ló e não encontravam. Tamanha cegueira que Deus havia derramado sobre eles. Agora, o texto diz que Deus derrama de novo cegueira para que pessoas más não façam o mal que intentavam no seu coração. O exército sírio pretendia prender Eliseu e dar vantagem militar à Síria novamente. Os soldados sírios agem como se Israel fosse o quintal da casa deles. A gente entra e sai a hora que a gente quiser. Mas Deus está dizendo que não é assim. Há Deus em Israel. Há profeta de Deus em Israel. Deus é o único que tem poder e há chaves para abrir e fechar. Ninguém abre o que Deus fecha. Ninguém fecha o que Deus abre. É por isso que Balaão não pôde e não conseguiu amaldiçoar a Israel. Só abençoar. É por isso que Acabe tentou esconder-se da morte no meio da batalha e uma flecha fortuita, atirada ao acaso, acertou a ele bem na hora que ele levantou o braço e a flecha entrou entre as juntas da sua amadura. E ele morreu naquele dia. Como Deus havia dito que ele ia morrer. Quem lê o texto nem sempre percebe que Acabe sabia que ele ia morrer. Então ele diz, Josafá, você vai vestir de rei e eu vou como soldado. A estratégia de Acabe, eles verão Josafá e vão matar Josafá achando que sou eu. E até que quase aconteceu isso mesmo, mas Josafá gritou o nome de Deus e as pessoas perceberam. Não é Acabe, é outro. Então o soldado atira uma flecha para qualquer lado e essa flecha acerta Acabe, como Deus havia dito. É por isso que Amã não consegue destruir Mordecai e ele é enforcado na forca que ele preparou para o próprio Mordecai. Porque naquela noite o rei teve insônia. E o rei pediu para ler um livro que ninguém gosta de ler, As Atas do Reino. Para ver se dava sono. Porque tem uma coisa que dá sono e ela é ata. E aí lá na ata estava escrito uma coisa que ninguém nunca tinha lido para ele. Mordecai tinha salvo a vida dele uma vez. E aí a forca que era para Mordecai, por causa da insônia do rei, insônia que vem de Deus, é ele que é enforcado nessa forca. É por isso que os sábios da Babilônia não conseguem matar Daniel. Tem uma cantata daquele desenho animado, Os Vegetais, que os sábios da Babilônia ficam cantando uma musiquinha. Oh, oh não, o que vamos fazer? Daniel é mais querido do que eu, que você. Podíamos jogá-lo na floresta, fazer ele ser comido pelo tubarão. E ele vai parar mesmo, é na cova dos leões. E quando o desenho animado termina, Daniel vira para os leões e fala assim, Obrigado, rapaz, pela pizza. E os leões não comeram Daniel. Porque a Bíblia diz que um anjo do Senhor veio e deu naninha para aquele monte de leão lá dentro. Não consegue quando Deus não quer. É por isso que Jonas compra passagem para Tarsis e o peixe o vomita na praia mais próxima para chegar em Nínive. Ainda faltava 1.500 quilômetros, mas era mais próximo. Mas ele queria ir para bem mais longe do que isso. Então, Deus pega ele na boca de um peixe, ele se converte no meio do caminho e ele vai parar bem de frente de uma placa que diz Nínive, 1.500 quilômetros para lá. Ele tem que ir. Eliseu desmonta o jogo do poder dos homens ao dizer de forma irônica que eles estavam procurando o homem errado na cidade errada. Então, eles ficam cegos e Eliseu diz para eles, não é nem aqui e nem sou eu, eu vou levar vocês para o lugar certo. Deus que fez aqueles homens ficarem cegos torna-os dóceis à voz de Eliseu. Porque de Dotã até São Maria são 14 quilômetros. Você já andou 14 quilômetros a pé? Eu já. Quando me disseram que a minha esposa estava no acampamento, eu morava a 12 quilômetros do acampamento e me disseram que era só três. E eu fui a pé. Uma hora de caminhada de homem apressado para chegar logo. Graças a Deus, porque naquela noite eu comecei a namorar-la e hoje ela é minha esposa. Mas eu sei o que é 14 quilômetros a pé. Tem rapaz aqui que não sabe. E o pior, Eliseu tinha que levar aqueles homens cegos pelo caminho. Um exército. Agora você imagina 14 quilômetros guiando um punhado de cego. É mais ou menos quando você é pastor em uma igreja que tem uma escola, como a primeira igreja de Goiânia tem o IP, e aí as professoras vão levar as crianças para a educação física e a quadra da igreja, da escola, fica quase um quarteirão para frente. E é centro de Goiânia, a rua é movimentada, como é que eu levo 25 meninos para a quadra em segurança. Coloca todo mundo dentro de um elástico. E põe eles marchando em direção à quadra, cantando a musiquinha. Acho que Eliseu fez algo parecido. Olha, gente, todo mundo aí dá a mão um para o outro, fila indiana, e vocês vão me seguir até Samaria. Aqueles homens foram ali para prender Eliseu. Eles estão armados até os dentes para mostrar o poder da Síria contra Israel. E agora são um bando de pessoas dóceis sendo conduzidos pelo profeta que eles vieram prender. Eu creio que quando Deus faz essas coisas, Ele trabalha também na mente, no coração das pessoas, preparando-as para aquilo que Ele vai fazer. É Ele que abre as portas. É Ele que fecha as portas. E as portas que Ele abre são inclusive as portas do coração. Ainda que o Silas Malafaia vá a público irritando os calvinistas e diz que é você que decide. Tudo bem. Mas você decide porque Deus trabalhou em você. E às vezes você tenta trancar a porta mesmo. Mas a graça de Deus é irresistível quando Ele quer agir. Assim, aqueles homens ficam cegos. E ficam dóceis. E agora Eliseu, ironicamente, diz não é aqui e eu não sou o homem. É em outro lugar e é outra pessoa. E Ele os leva para o rei de Israel. Samaria era uma cidade com uma muralha de oito metros de altura. Então, Ele chega lá com um exército na frente do portão de Samaria e diz ó, eu vim trazer esse povo aqui para o rei. Eles deixam Ele entrar. Lá na praça central de Samaria, Ele faz a terceira e última oração. Deus, abra os olhos desses homens para que eles vejam qual é o teu propósito para a vida deles. Então, eles têm os seus olhos abertos e o que eles veem? Eles veem os soldados do rei de Israel ao redor deles. Não são os carros de fogo do céu mas é o exército de Israel o exército que eles queriam destruir e Eliseu atrapalhava agora está em vantagem sobre eles. E o rei de Israel pergunta posso matar? Posso matar? E Eliseu diz mate quem a sua espada e o seu arco prendeu. Tem alguém aqui que cabe nessa descrição? Ninguém. Ninguém. Então, Deus fechou os olhos deles para que eles não vissem e não fizessem o mal para o qual eles foram enviados a fazer. Mas Deus abriu os olhos deles para que eles vissem quem é o Deus de Israel o Deus da misericórdia. Deus não deixa o rei de Israel matar um único soldado. Deus diz para ele olha, cuida deles. dá água para eles dá pão para eles e aí o rei de Israel entendeu e disse deixa eu fazer um pouquinho melhor e deu um banquete. O texto termina dizendo que aqueles homens vão embora e a Síria pelo menos por um período ficou sem atacar Israel porque ficaram com vergonha. Nós fomos lá para mostrar que somos poderosos e saímos humilhados. Nós fomos lá para matar e roubar e fomos poupados da morte. E essa, meus irmãos é a minha deixa para falar de Jesus. Deus enviou Jesus para mostrar para nós que Deus é bom. O Deus de Israel não é um Deus mau que prende as pessoas que humilha as pessoas que mata as pessoas. O Deus de Israel é aquele que prende para soltar. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Mandá-los para casa. Libertá-los dos seus pecados. O Deus que prendeu estes homens que os cegou não os maltratou. Não os humilhou. Não fez pouco caso deles. Tratou-os como gente. Como Jesus tratava as pessoas que vinham até ele. Então, eles são apresentados ao Deus que tem misericórdia de nós. Ao Deus que podendo dar a ordem para que nós sejamos mortos, ele deu a ordem contrária de que fôssemos libertos. Aquele que é o juiz justo que pode julgar porque nós pecamos contra ele, ele diz não, eu os trouxe aqui não para isso. Eu os trouxe aqui para que eles vejam outra realidade a qual eles não estão acostumados a ver. Eles estão acostumados a apilhar, a invadir, a destruir, a desfilhar mulheres grávidas, a matar maridos ocupados, a deixar órfãos, filhos pequenos. Mas hoje eles vão ver que o Deus de Israel não é assim. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, Deus não nos trata segundo e de conformidade com as nossas maldades, Deus nos trata com graça, com misericórdia, ele oferece pão em vez de espada, ele oferece água em vez de sangue, ele diz manda-os para casa em paz. E o resultado foi que eles não conseguiram atacar Israel depois disso. Simplesmente não conseguiam. Como que eu vou atacar aquele povo o Deus deles deixou a gente viver? É assim que Deus muda as pessoas. Ele as coloca de frente com seus pecados, com seus erros para que elas vejam o tamanho do lugar ruim do qual Deus está tirando cada uma delas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte, da condenação, da perdição para a vida. Você tem que ouvir agora e crer agora para que você tenha a vida eterna desde já e desde já você seja livre da condenação. Então, a morte como condenação fica para trás. Quando Eliseu faz isso, ele aponta diretamente para a cruz. Jesus fez assim com você. Você tinha que morrer, mas ele te deu o direito de viver. Seus pecados pesavam sobre você como uma dívida impagável, mas a Bíblia diz que ele cancelou, ele raspou, ele encravou essa dívida na cruz. Eu quero terminar fazendo algumas aplicações para uma igreja que faz 59 anos de idade e para quem sabe você que nos visita nessa noite. Primeiro, como que aquele rapaz pôde dormir na noite seguinte? Ele acorda de manhã e acha que só tem o exército Ciro e Eliseu, mas de repente ele sabe que tem um exército de Deus andando para lá e para cá e que esse exército de Deus não brinca e veio para fazer o que Deus mandou ele fazer. Como que você pode dormir de noite depois que você sabe que existe uma batalha espiritual e que você está no meio dela? Aquele moço ficou sabendo do exército de Deus ali no campo de batalha. Ele ia ser preso naquele momento. Ele não tinha como dizer assim, não, eu não faço parte dessa guerra. Como o babárvore lá no Senhor dos anéis, essa guerra não é das árvores. E aí ele vê uma floresta inteira devastada e diz, pelo menos a última batalha das árvores vai ser a nossa. Tolkien estava pensando nessas coisas quando escreveu aquilo no Senhor dos anéis. Porque ele era um católico comprometido e ele sabia das coisas da Bíblia. O que ele está querendo dizer é o seguinte, existe uma batalha neste mundo que ninguém está fora dela. E você como crente iluminado no coração pela fé porque Deus abriu seus olhos para você saber o que você precisava saber depois que você sabe não tem mais como de saber agora você sabe você vai dormir de noite sabendo que tem uma batalha espiritual você vai acordar de manhã sabendo que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o tem você vai andar de dia sabendo que o Senhor vai com você aonde você for e que você precisa servi-lo então você não pode mais dormir do mesmo jeito que você dormia antes ou você aprende o significado da oração e aprende a fazer uso dela ou você vai ter problemas na sua batalha pessoal como soldado como soldada de Jesus você precisa ser útil agora que você sabe uma igreja que faz 59 anos não faz 59 anos à toa como o pastor disse na abertura da palavra ela passou por muitos momentos bons mas ela também passou por vários momentos difíceis e a soma dos dois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus a igreja carrega suas cicatrizes mas ela aprendeu com elas você agora nessa geração é chamado a fazer parte desse exército e escolher de que lado que você vai lutar do lado do ciros ou do lado de eliseu cerce lew mostra muito bem isso no seu livro o príncipe cáspia que virou filme você assistiu de repente o exército calormano está fugindo de nárnia e eles param numa ponte e do outro lado da ponte vem lúcia sozinha e ela puxa uma faquinha ela não puxa uma espada puxa uma faquinha bem baixinha e o general olha aquilo e diz uma menina na minha frente passa por cima aí ele olha de novo Aslan chega menina um leão passa por cima e quando ele prepara o seu cavalo para ir em direção a Aslan ele ruge todo mundo estremece e o rio se levanta é a cena mais bonita do filme o rio se levanta e olha para Aslan o que eu faço manda ver e aí destrói tudo na minha vez uma menina com a faquinha do lado do leão é tudo ele está do lado certo quando Lutero colocou as 95 teses na porta de Wittenberg um amigo dele disse mas se você faz isso você está contra o mundo ele disse então estou contra o mundo eu estou do lado de Deus é isso mesmo de que lado você vai acordar amanhã segunda aplicação só é possível lutar e vencer neste mundo espiritual que a gente não enxerga se Deus não mostrar se você primeiro aprender a orar e segundo com oração vestir-se de toda armadura de Deus péssios capítulo 6 a verdade a justiça o evangelho a espada do espírito o capacete da salvação as sandálias da paz não é pegar um e deixar o outro não é pegar o que você gosta mais e não usar o outro porque você acha feio para a moda toda armadura de Deus quando você usar toda armadura de Deus você aguentará firme no dia mau e depois de ter vencido tudo permanecer inabalável nós não vemos o mundo espiritual mas ele está aí na oração e os recursos da palavra de Deus estão ao nosso dispor usa usa bem aprenda a usar a palavra aprenda a usar a armadura para que você resista vença e permaneça no caminho de Deus e terceiro o caminho da plenitude espiritual do ser cheio do Espírito Santo não é o caminho do isolamento mas é o caminho do envolvimento Eliseu era completamente engajado quem andava com ele era engajado junto com ele tinha que ser e ele fazia o melhor ele fazia tudo o que ele podia não para agradar o rei de Israel mas para agradar o rei de toda a terra que o vocacionara pessoalmente e ele o serviu por mais de 60 anos quem realmente cuida de nós não é o nosso plano de saúde o INSS ou a previdência privada mas é Deus Deus quem cuida de nós e ele prometeu ficar com a gente todos os dias até a consumação do século por isso então não tenha medo das suas lutas Deus está com você agora você também precisa crer e andar com Deus o que é que nós aprendemos com isso? que o mundo em que nós vivemos é muito mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver tem coisas que a gente precisa saber mesmo sem ver você tem que escolher de que lado você vai ficar e o primeiro passo é entrar na escola da oração aprender a orar você aprende a orar com quem ora você aprende a orar separando tempo para isso você aprende a orar lendo as orações da Bíblia que a Bíblia ensina sobre a oração você aprende a orar conhecendo Deus que te chama para conversar com Ele lembre-se disso adorar a Bíblia que a Bíblia que te chama